Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra Um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahia de Portugal. Hoje viemos ao Porto, onde correu o último debate do ciclo de conferências em torno do curso de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona do Porto. Marco António Oliveira falou em nome da Comunidade Bahia de Portugal, fez uma pequena apresentação da história, dos princípios e das atividades desta comunidade em Portugal e vamos então assistir ao programa de hoje. Num primeiro momento podemos colocar a possibilidade das religiões dialogarem umas com as outras, mas optámos antes por criar um espaço em que as religiões pudessem dialogar com a sociedade. Aí surgiu o nome, a ser Encontros e Diálogos, Religiões e Sensibilidades Religiosas no Grande Porto. E aí optámos por convidar pessoas ligadas às diferentes religiões que de alguma forma têm uma presença aqui no Grande Porto, onde a Universidade está, a Universidade Lusófona do Porto. Convidámos essas pessoas para elas poderem comunicar à sociedade as suas convicções religiosas, a sua forma de estar na sociedade, a sua forma de encarar o espiritual. Foi esse, basicamente, o surgimento da ideia para enriquecer a cultura religiosa no nosso país e no meio académico. Olá Alexandre, olá Sandra. O que é que acharam desta conferência? Muito interessante. É muito bom nós conseguirmos ouvir-nos falar sobre estes temas. Podia haver mais ainda. Durante a conferência, várias pessoas que não são Bahá'ís faziam perguntas, ao início um bocadinho desconfiados, mas depois já mais interessados. É difícil falar sobre uma coisa completamente desconhecida como a de Jambahá? Bom, eu acho que é interessante porque o que eu notei foi que algumas pessoas, primeiro foi uma novidade completa, nunca tinham ouvido falar sobre a fé Bahá'í. E segundo, sim, começaram a ter interesse quando se fala em temas como a unidade das religiões, a unidade dos povos, como é que é possível uma religião falar de ciência e dizer que a ciência e a religião devem andar de mãos dadas? Quem são esses Bahá'ís que parecem ao mesmo tempo modernos, mas seguem uma religião? São coisas que realmente despertou a atenção de algumas pessoas. E é fácil falar da religião Bahá'í com os vossos amigos ou colegas de trabalho aqui na cidade? Sim, eu acho que sim. Bom, principalmente no ambiente que eu convivo mais, que é o ambiente universitário, eu acho que há bastante abertura. Talvez em outros ambientes não, mas eu já não posso responder. Não, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mesmo com pessoas mais velhas, que às vezes a gente pensa que são mais fechadas a ouvir, é o contrário. Com pessoas com quem eu convivo que gostam de falar, gostam de aprender, perguntam, questionam. Mas é como? Como é que funciona? E elas perguntam para ficar a conhecer. Então eu acho que as pessoas são muito receptivas a ouvir, a conhecer. Olá Adriano, o que achaste desta conferência? Olá Pedro, foi uma excelente conferência, uma iniciativa da Universidade Lusófona do Porto, no âmbito da Licenciatura em Ciência das Religiões, e que é uma iniciativa que eu achei extremamente salutar, não só para a Universidade Lusófona, para a Licenciatura Licenciatura em Ciência das Religiões, dar-se a conhecer e abrir uma área mais ampla da sociedade, e que é extremamente importante, mas também para as próprias entidades religiosas, e não só religiosas, que participaram na conferência. No caso de hoje foi a maçonaria, que não é uma religião, e foi a religião Bahá'í, que esteve aqui representada, e que numa breve apresentação de 30, 45 minutos, cada uma das duas instituições teve a oportunidade de se dar a conhecer, o que acho que, mais uma vez, como já disse, é uma iniciativa extremamente salutar. Um dos temas que foi falado no debate que seguiu à conferência foi a perseguição às barrais no Irã, um tema sempre muito delicado e complicado para falar. O que é que está a acontecer exatamente no Irã, neste momento? Neste momento, há coisa de algumas semanas atrás, houve um ataque a uma universidade Bahá'í online. Isto para nós é particularmente do canto que nós estamos aqui numa universidade, no Porto, uma universidade em que qualquer pessoa pode entrar independentemente da sua religião. Ora, no Irã isso não está a acontecer. Há muitos anos que os Bahá'í são discriminados, não podem aceder ao ensino superior. E para responder a esse impedimento, a essa proibição, os Bahá'í desenvolveram uma universidade online. E o que aconteceu nas últimas semanas é que houve dezenas de colaboradores e as suas residências que foram alvo de rusgas, esses colaboradores foram presos. Portanto, neste momento, há centenas de alunos que frequentavam essa universidade online no Irã e que não têm possibilidade de aceder a essa universidade, não têm possibilidade de prosseguir os seus estudos. Portanto, nós estamos numa situação em que os Bahá'ís, jovens Bahá'ís no Irã, não podem aceder nem ao ensino universitário público, nem ao ensino universitário privado. Nós não percebemos o que é que a fé Bahá'í fez de mal para que os seus crentes não possam frequentar o ensino superior. Porquê é que esta religião deve ser punida quando é uma religião que professa a unidade da humanidade, a unidade na diversidade? Que mal é que há? Que briga é que há para o governo iraniano em que os Bahá'ís estudem matemática, ou física, ou direito, ou literatura? Nós não percebemos isto e não houve até hoje da parte das autoridades uma resposta convencente a estas perguntas. Uma das frases que mais citou e que até disse que gostava que as pessoas lembrassem e aterram-se ao país, o nome aliás deste programa, acha que deixou aqui sementes? Eu espero que sim. Eu espero que, sobretudo, os valores e os princípios tenham ficado bem presentes e que as pessoas não se esqueçam. As pessoas podem, como eu disse, esquecer tudo o que eu falei hoje nesta apresentação, mas não se esqueçam dessa frase que pode resumir os ensinamentos da fé Bahá'í, que é a terra é um só país e a humanidade dos seus cidadãos. Se gostou do programa de hoje e quer saber um pouco mais sobre a Comunidade Bahá'í de Portugal, não hesite e contacte através das informações que tem estado a passar em Rodapé. Quanto a si, desejo-te muito boa tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Comunidade Bahá'í de Portugal